Salve Riders, Zamanaya, estou aqui num local um tanto diferente, um complexo paradisíaco de bombinhas, amo demais esse lugar, já vim aqui muitas vezes, a gente está fazendo companhia para uns grandes amigos nossos, amigos de longa data mesmo, aqueles que a gente tem muito no coração, viu, vocês se estiverem vendo o vídeo, sabem que a gente ama muito vocês, e enfim, quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu sempre curti desse lugar, um pouco através do rolê e também através das imagens aí que vão vir na sequência que eu tenho certeza que vocês vão gostar, enjoy! Show, né? Bom, agora a gente está indo lá para 4 ilhas, outro lugar fantástico, quer dizer, não tem lugar aqui em bombinhas que não seja show, né? É um mais interessante que o outro, existia um outro caminho para onde eu estava ali de bombinhas para cá, que daí você pega um pouco mais de lomba, que é esse aqui, ó! subiu espetacularmente da primeira lomba, agora vamos descer, olha só, vou tentar pegar aqui e modificar, porque a descida também é interessante, olha isso, velho! meu Deus do céu, não sei se vai aguentar, velho! mas foi de boa, foi de boa, olha lá! uma senhora de uma lomba! e depois existe esse aqui, que é mais plano, você não precisa pegar tanta lomba e vai de boa também, né? aqui é impossível não enfrentar uma lomba, tanto é que no caminho do Mariscal ali, a gente vai pegar mais uma lomba, até mesmo indo agora para 4 ilhas, vai ter uma pequena elevação ali, então o borde aqui, tem que ser padrão, tem que ser borde, senão meu amigo, você não vai, ok? vamos lá, vamos lá! vamos lá, vamos lá! vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá. E aí, tem essa lomba aí, que é um dos caminhos, eu poderia ter vindo com ela, mas eu resolvi vir por esse outro trajeto aqui, a mais ou menos uns 800 metros, tem o mar. Aqui você vai mais sentido para a estrada principal, para bombas. E aqui, nós vamos para quatro ilhas. Você já tem uma das entradas de quatro ilhas, é uma extensão grande, uma praia muito bonita realmente. O trajeto lá foi relativamente bem rápido, principalmente porque eu vim de skate elétrico, porque geralmente costuma ter um tráfego intenso de carros, porque tem grande procura. Eu vou fazer um rolezinho acompanhando essa espécie de ciclovia que nós temos aqui. Enquanto eu faço esse rolezinho aí, vocês vão curtindo as tomadas aéreas aí que eu fiz. Beleza? Isso aí. E aí 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 Pesão com a trilha né, não sabia que vocês iam gostar. Agora vamos dar uma checada em mariscal e zimbros, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Já estamos na principal aqui que liga bombinhas a mariscal, olha a placa ali, vamos ter uma lomba de responsa, agora vocês podem ir conferindo aí ó, que o bichinho vai acontento e vai em velocidade, deve estar aí uns 20, 25 por hora agora, e ele vai de boa ó, olha aí. Nas minhas costas já está aparecendo a praia de bombinhas lá no fundo, aqui ó, olha que show lá ó, pesão né. Tudo foi bem rapidinho, nós já temos aí ao fundo mariscal, olha que delícia. Desse lado mariscal e do outro lado zimbros. Agora vamos descer, olha aí, descendinho. na imagem não aparece gente, mas isso aqui para quem conhece sabe que é uma lomba de responsa, mas não é qualquer lomba não. eu sou ciclista também e pena para subir, já subi isso aqui pedalando. mas rapaz, não é para qualquer um, vamos entrar mais uma vez aqui nos boxes e pegar, aqui tem uma tomada bonita também. não atrapalhar o rapaz que está fazendo a selfie, tudo bem? E aqui mais uma descidinha ó, cara chega a não segurar o freio, é tão forte que é. mas o importante é que você não perde todo o controle, você chega ali a ficar uns 5 por hora mais ou menos que você controla de boa, não precisa ficar assustado que não vai acontecer nada. Ele vai só e isso aí às vezes é até bom sabe, para quem é rider, para quem é skater, e para quem é e-rider principalmente, sabe que é importante não frear totalmente, porque senão você vai de boca no chão, aí dá inércia, então vamos até a Mariscal ali e já conversamos. Tchau. 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL